Essa estratégia vai aumentar as suas vendas e te ajudar a entender melhor os seus clientes. Algumas pessoas até subestimam o poder dela e podem achar que está ultrapassada, mas na verdade é uma mina de ouro se feita corretamente. Então hoje eu vou te mostrar como implementar ligações na sua estratégia de venda pode não só ajudar a criar uma conexão mais próxima com o seu cliente, como também otimizar as suas vendas. E o melhor, você pode fazer isso de uma forma muito prática, com a ajuda de uma ferramenta que tem inteligência artificial que é revolucionária e também o ChatGPT. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Bom, então nesse vídeo eu vou te mostrar como criar scripts para suas ligações com o ChatGPT para você saber o que falar com seus clientes e também em quais casos compensa ligar e como transformar essas conversas em insights valiosos para o seu negócio que podem gerar mais vendas. Além disso, eu vou te mostrar uma ferramenta que vai otimizar todo esse processo, que vai automatizar. E inclusive esse vídeo é uma parceria com a 3CX, uma ferramenta essencial para ter sucesso com o que vamos abordar nesse vídeo. Eu vou falar mais detalhes sobre a 3CX no final do vídeo. Primeiro de tudo, você deve estar se perguntando por que implementar ligações em tempos de WhatsApp. Muitos podem pensar que as ligações são coisa do passado, mas na verdade é uma das formas mais eficientes de você se conectar com o seu cliente e assim facilitar uma venda, por exemplo. Quando você conversa com um cliente por ligação, passa uma imagem mais profissional e gera confiança. O cliente sente que está falando com uma empresa mais robusta, que tem uma equipe de atendimento, ele consegue conversar ali com uma pessoa, ele sabe que está falando com uma pessoa e não com um robô, por exemplo, como acontece em muitos atendimentos hoje. E esse contato humano pode ser o diferencial para tirar algumas dúvidas e conseguir realizar aquela venda. Então, em resumo, ela gera segurança, algo que nem sempre uma mensagem de texto consegue transmitir. E fica aqui porque logo eu vou te mostrar os melhores prompts para você utilizar no chat GPT relacionado a esse assunto. Bom, então, em quais casos compensa implementar ligações? Existem três momentos principais que as ligações podem fazer toda a diferença no seu negócio. O primeiro deles é na pré-compra. Por exemplo, o cliente gerou um boleto ou Pix e ainda não pagou. E aí aqui eu já separei um prompt de exemplo que você pode utilizar e já criei aqui a conversa também para facilitar. Então, o prompt ficou assim. Imagine que você é especialista em entendimento ao cliente na fase de pré-compra. Você deve criar um script de vendas para converter clientes que geraram um boleto ou Pix e ainda não pagaram. Esse contato será feito por ligação. Segue mais informações sobre o meu produto. Aí adicionei aqui uma informação fictícia sobre um batom com cor natural que hidrata a boca, tem proteção UV também. E aí falei o preço e também adicionei o preço no kit. Bom, e aí aqui então ele dá um script de sugestão que a gente pode utilizar. Onde ele coloca aqui o início dessa ligação. Coloca aqui também a parte que é para você alterar. Colocar, por exemplo, o nome do cliente, o seu nome, o nome da marca. Aqui você não vai falar boleto e Pix, né? Você vai falar ou boleto ou Pix. Então aqui ele cumprimenta o cliente, se identifica e depois fala que está ligando porque viu que aquela pessoa gerou um boleto ou um Pix para um determinado produto, por exemplo, o batom, mas que ainda não realizou o pagamento. Queria saber se tem alguma dúvida sobre o produto ou se posso ajudar com algo para facilitar a sua compra. Aí ele fala que orienta para esperar o cliente responder. Ele dá uma sugestão de resposta que esse cliente pode fornecer e depois vem para a segunda parte, que é a oferta de valor e benefícios. Depois ele adiciona mais um trecho aqui que é para criar senso de urgência e destacar a promoção e encerra fazendo um CTA, uma chamada para ação. Então aqui tem um script completo. Caso você queira ler, pode pausar esse vídeo. Não li tudo aqui para esse vídeo não ficar muito maçante, né? E lembrando que isso aqui você pode ir alterando também. Por exemplo, ah, não gostei muito da introdução ou achei que determinada parte ficou muito grande. Você pode e deve ir solicitando essas alterações aqui no chat GPT até chegar no script ideal que você goste. Depois que você criar esse script, é possível inclusive treinar com o chat GPT por voz, como se você estivesse falando com um cliente. Atualmente essa função de conversar por voz somente está disponível no aplicativo para celular. Pode ser que, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, pode ser que já mudou, mas nesse momento somente é no aplicativo do celular. E eu te mostrei tudo sobre como funciona essa funcionalidade em outro vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. Por enquanto a gente vai seguir normalmente então esse vídeo com o assunto que a gente está falando. Mas se você preferir, pode fazer por texto também. Eu só não acho que tem muito sentido daí por texto você pedir para ele, por exemplo, você fala olá, pessoa, tudo bem? E aí o chat GPT responde, depois você envia outra mensagem, porque a dinâmica é muito diferente quando você está falando ali por voz. Você não tem tanto tempo para pensar como você tem por mensagem. Então por texto é melhor você pedir para o próprio chat GPT já simular uma conversa. Então tanto que você vai falar como cliente também, para você testar diferentes cenários. pode pedir para ele simular, por exemplo, um cliente que tem dúvidas sobre o produto ou um cliente que achou o preço muito caro. E foi o que eu fiz aqui, eu pedi para ele simular uma conversa com o cliente que respondeu que não pagou porque achou caro. Então aqui ele faz a introdução, coloca a resposta do cliente e aí então ele coloca aqui a argumentação, começa a trabalhar essa parte com o cliente. Então caso você queira, você pode pausar esse vídeo aqui para ler, eu vou descendo, mas fica bem legal. Fica bem legal porque você vê formas de abordar essas situações. Assim você também vai percebendo quais outros pontos você precisa criar um script. Por exemplo, você tem esse script para ligar para o seu cliente. Mas é interessante você já ter outros prontos à sua disposição para diferentes situações que possam ocorrer naquela conversa. E aí utilizando essa simulação no chat GPT, é uma forma de você identificar quais outros pontos é interessante você já ter esse texto pronto. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma ferramenta que vai facilitar muito esse trabalho, então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, e um segundo momento que é interessante você utilizar essas ligações é no pós-compra e atendimento ao cliente. Mas antes de eu te falar sobre isso, aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Continuando aqui. Então, por exemplo, seja para garantir que tudo correu bem durante a entrega do seu produto, depois que a pessoa recebeu, o que ela achou do produto e também para oferecer produtos complementares. E claro, para isso eu também criei um prompt de exemplo que você pode utilizar aqui no chat GPT justamente para criar esse script para essa fase do atendimento. E o prompt ficou assim. Crie um script de vendas para uma ligação em que vou oferecer um produto complementar após a compra, destacando os benefícios e como ele complementa o que o cliente já comprou. Segue informações sobre o meu produto. Aí coloquei aqui um exemplo. A cliente comprou um batom com cor natural e que hidrata a boca além de ter proteção solar. Quero oferecer a ela nosso protetor solar facial com cor que custa R$69,90, mas como ela comprou o batom ela ganhou um desconto e o protetor solar facial sai por R$49,90. E novamente ele entregou aqui então um script de vendas que você pode utilizar. Muitas empresas perdem a oportunidade de ter um ticket de vendas mais alto justamente porque não tem esse contato com o cliente depois da venda. Por não manterem esse contato ativo. E aí novamente você pode simular situações. Por exemplo, nessa daqui. Simule uma ligação com um cliente que disse que já usa protetor no rosto mas que usa um corporal. E assim você vai vendo também argumentações aqui. Então por exemplo, muito provavelmente aqui ele vai explicar por que não é ideal utilizar um protetor solar corporal no rosto e por que é importante utilizar um específico para o rosto. Então ele mostra aqui o início dessa conversa, a introdução e também depois esse caso onde a cliente fala que está utilizando o protetor corporal no rosto. Que é o que ele adicionou aqui. Ah, mas eu já uso protetor solar no rosto, só que uso um protetor corporal. Aí ele fala aqui a argumentação que é o que eu já comentei anteriormente que eu não vou ler para não ficar muito repetitivo. E aí ele continua aqui a conversa tentando convencer essa pessoa então a fazer essa nova compra. Por isso que é legal você utilizar essa situação de simular. Você pode pedir para ele simular diferentes tipos de clientes também com a mesma situação, por exemplo, adicione um cliente que está com um pouco mais de pressa, por exemplo. Assim você se prepara para essas situações. Então independentemente do que acontecer nessas ligações você vai estar preparado. E como eu comentei, esse tipo de ligação ele não só melhora a experiência do cliente como também pode gerar novas vendas. E eu estou utilizando produtos do dia a dia aqui de exemplo mas serve também para produtos digitais e também prestação de serviço. Por exemplo, para a pessoa comprar um curso adicional ou fazer um upgrade na estadia ou adicionar passeios para aquela rota turística funciona melhor ainda com produtos que têm um ticket mais alto ou de maior complexidade em comparação a quando você não liga. Porque justamente o atendente pode explicar e convencer o cliente a realizar aquela compra que tem um potencial de conversão muito maior do que se a gente faz isso por escrito, por exemplo. Bom, e vamos para o próximo tópico que é relacionado então a reclamações e feedback. Então é uma parte importante para você saber lidar com reclamações e também conseguir coletar esses feedbacks. Quando um cliente tem a oportunidade de expressar as suas frustrações ou dar sugestões diretamente a uma pessoa a sensação de ser ouvido é muito maior. Então por isso que é importante utilizar ligações também para essas situações. Além de que tem outro ponto, né? Essas ligações podem revelar pontos de melhoria do seu negócio que talvez você não tivesse percebido antes. Isso é especialmente importante para quem trabalha com startups, softwares e cursos digitais. Onde você quer saber muito bem se o seu produto tem um fit com aquele mercado. E assim você consegue melhorar, alterar o produto de uma forma mais rápida. E tem uma forma de você capturar e organizar essas informações que os seus clientes te passam pelas ligações de uma forma automática. E eu já vou te mostrar como fazer isso. A questão é que muitas informações importantes são ditas em ligações. Como sugestões, perguntas e dúvidas principais, pontos de melhorias e etc. Só que esse tanto de informação acaba se perdendo no dia a dia. Mas tem uma forma de você não perder essas informações que como eu mencionei podem ser muito valiosas para o seu negócio que é você gravando e transcrevendo essas ligações. E por quê? Qual que é a vantagem de você gravar essas ligações? Você consegue primeiro melhorar o seu discurso de vendas analisando o que funcionou melhor em cada chamada. e pode implementar isso que funcionou também na sua página de vendas e no seu discurso de vendas da equipe de atendimento. Então você consegue fazer um filtro, você consegue ver qual discurso funcionou melhor. Além disso, também é possível identificar as dúvidas mais frequentes dos seus clientes. E por que isso é importante? Porque você pode adaptar as suas estratégias para responder a elas da melhor maneira e também implementar essas dúvidas na sua página de ajuda e de vendas já que você sabe que são dúvidas comuns. Então, em resumo, é não perder nenhuma informação importante que possa gerar insights para otimizar o seu negócio. Até porque a opinião do seu cliente vale ouro. E é aqui que entra a parte mais interessante, porque você pode otimizar todo esse processo. Porque, convenhamos, não é nada viável você gravar as ligações e depois transcrever elas manualmente ou só gravar e deixar elas armazenadas. Você precisa ter acesso a essa informação. Então, a melhor forma é você contar com uma ferramenta que já grava essas ligações e transcreve automaticamente. Além de gerar insights sobre essas informações que foram coletadas. E é aqui que entra a 3CX, uma ferramenta que faz exatamente isso. Ela não só grava e transcreve suas ligações automaticamente com a ajuda da integração com o Google Cloud Speech to Text, como também ela gera insights valiosos a partir dessas conversas. Ou seja, você tem todas as informações que precisa ao seu alcance em questão de minutos, sem você precisar fazer toda essa transcrição manualmente. O que, claro, faz com que o seu atendimento ao cliente fique muito mais fácil. Para usar essa função, você só precisa criar uma conta no Google Cloud e adicionar as credenciais geradas lá na 3CX. Mas fica tranquilo, porque isso é bem fácil. E lembre de conferir todas as documentações necessárias para que fique tudo certo. O link para você acessar a 3CX está aqui na descrição. E você tem dois meses de teste grátis na versão Pro. Após esse período, a sua conta vai continuar ainda grátis, mas ela vai ser rebaixada então para a versão Free. Você não vai mais ter acesso às funcionalidades do Pro, porque como eu mencionei, são esses dois meses de teste grátis. Mas, gente, com dois meses dá para fazer muita coisa e você pode testar muito bem essa ferramenta. E, inclusive, é uma empresa muito grande, confiada por mais de 350 mil empresas, como, por exemplo, a Toyota, Coca-Cola, Mercedes e muito mais. E ainda com mais de 18 anos de atuação no mercado. Bom, então clica aqui no link da descrição para você ver mais detalhes. Bom, então essa é uma maneira de você transformar a forma como você atende e vende para o seu cliente. E com o uso das ferramentas certas, como, por exemplo, o ChatGPT para criar esses scripts e a 3CX para gravar, transcrever e gerar esses insights, você pode maximizar os seus resultados e melhorar as suas conversões. E isso de uma maneira muito inteligente. E quando falamos de ChatGPT, o mais importante é o prompt utilizado. Aqui nesse vídeo eu te passei alguns exemplos de prompts, mas é importante que você saiba criar os seus próprios, até porque vão ter outras situações para você criar esses scripts também e outras coisas que você pode gerar no ChatGPT. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei uma ótima fórmula para você utilizar quando for criar os seus prompts. Então, vamos lá.